Bom dia, pessoal. Hoje é dia 16 de dezembro de 2022, com as 9h39 da manhã, fazendo uma operação aqui no índice. Já deu uma entrada de venda, o mercado voltou lá para pegar parcial. Só que não tinha colocado a parcial ainda, então eu não acionou. Coloquei depois. Coloquei depois. Agora, vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Duas operações. Finalizar o vídeo por aqui, quem não é inscrito no canal já se inscreve, deixa o link do YouTube, ver que o vídeo é relevante entregar mais gente, vou nessa, fui!